Bom dia a todos, é o Sérgio do canal Ciclo Verde E hoje mais um vídeo para o nosso canal Pessoal, é só passando aqui Ontem teve um vento muito grande aqui na nossa residência E a nossa pitangueira rolou, né? Ela está muito grande nesse vaso Está muito grande para um vaso tão pequeno, né? E esse aqui é o vaso da pitangueira Os passarinhos vêm se alimentar, né? Então nós temos que dar o melhor para ela E já deu, né? Agora ela não suporta mais ficar nesse vaso É um vaso grande de 100 litros Porém está muito pequeno para ela No último vento que deu aqui Essa pitangueira saiu rolando aqui pelo quintal E quebrou totalmente o vaso, né? Esse vaso improvisado, né? Um balde de 100 litros, né? Então a gente, diante dessa decrepitude Aqui do nosso vaso, nós vamos estar fazendo um canteiro, né? Fazer um canteiro aqui Inclusive a nossa pitangueira Ela já está soltando suas florzinhas, né? Mas como ela está em um vaso muito pequeno Talvez não frutifique tanto, né? Então o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar pegando um local aqui Vamos estar fazendo um canteiro, né? Pessoal, aberto aqui o nosso cimento, né? Foi feito mais um canteiro um por um, né? Vamos estar colocando a nossa pitangueira no chão, né? O solo está um pouco compactado, né? Que foi cortado o cimento Então você tem que mexer um pouco aqui Aerar um pouco essa terra E está adubando, né? Adubando e fazendo a calagem também Para estar plantando essa linda frutífera Nesse canteiro um por um também Pessoal, e aqui está sentado o tijolos, né? Tijolos aqui está feito no nosso canteiro um por um Nós vamos ter que afofar muito bem essa terra Porque ela está bem seca, né? Bem... Está precisando ser hidratada, né? E bem afofada E ser feita a calagem, né? Onde nós vamos estar plantando Essa pitangueira aqui Nessa frutífera No chão, né? Muito melhor o chão Do que É o vaso, né? Aqui ela tem mais espaço para as raízes Pessoal, aí aqui está, né? O nosso canteiro, né? Nós vamos estar afofando essa terra E fazendo a preparação para O plantio da Nossa pitangueira nesse local Vamos lá, então! Pessoal, já fizemos aqui O nosso berço de plantio Tiramos a terra, né? Tivemos que peneirar toda essa terra Porque teve muito Muito entulho Tiramos seis latas, né? De entulho Mas estamos peneirando A terra, né? E tiramos os entulhos, né? E aqui já está O berço de plantio já está pronto, né? Que nós vamos estar utilizando agora Para o plantio da nossa pitangueira Eu vou utilizar Adubo de curral, né? Fumes de minhoca E Torta de mamona A gente vai estar utilizando aqui No berço de plantio E também vou estar utilizando O super simples também Um pouco Na condicionador de solo No fundo do nosso berço de plantio Então vamos lá Pessoal, nós já abrimos o berço de plantio Agora eu vou estar Quebrando esse Esse vaso aqui Esse Esse compartimento aqui E jogando Colocando a árvore dentro Do berço de plantio E fazendo lá O plantio da nossa Da nossa pitangueira Vamos lá então Pessoal E aqui está então Plantada a nossa pitangueira No chão, né? Deu muito trabalho Pelo fato dela ser muito grande, né? Ela tem mais de Mais de 3 metros e meio É uma pitangueira adulta já, né? Então deu muito trabalho Agora aqui O que nós vamos estar fazendo? Nós vamos Peneirar essa terra Que tem muito Muito entulho no meio, né? Tá Jogando no pé da planta E também Fazendo a camada morta, né? Que nós vamos colocar As folhas secas Então pessoal Aqui está plantada A nossa pitangueira No solo Quando nós vamos Terminar e colocar A camada morta De folhas secas E assim Finalizando Mais um vídeo de hoje O plantio da nossa pitangueira No chão Foi um sucesso Agradecemos a todos E tenham todos Um ótimo dia E finalizando aqui Com a nossa Adenium Rosa do deserto vermelho O show Está apenas começando Até o próximo vídeo Tchau Tchau